Bom, começando aqui, mais um papo, o papo de hoje, como todos, é muito especial, mas de uma dupla que eu tô enchendo a paciência pra vir aqui faz muito tempo e finalmente tô tendo a honra de receber as irmãs Barbosa, tudo bem? Tudo bem. Oi, que útil. Vou falar André, que a Edna falou, eu falo André pra ser diferente, eu já roubei. É pra ser mais íntima. E super íntima. Tudo bom? Tudo bem? O prazer é nosso, André. Muito, muito prazer mesmo. As irmãs Barbosa que são de São Paulo, muita gente acha que é de Minas, eu também achei muito tempo que era de Minas, eu até conheci. São Paulo, somos da capital. Vocês, e você mora em São Paulo. Moro ainda em São Paulo. E eu moro em Minas. Em Minas. Atualmente em Patos de Minas. Mas eu passo muita temporada lá, né? Economizo bem de comida, né? Sabonete. Ela economiza bem, tá vendo? De tudo. Antes de... Ai, Jesus, é agradável. Antes de começar o papo, eu vou dar o recado de sempre aqui, todas as entrevistas podem ser ouvidas com exclusividade na Deezer, então se você não puder assistir aqui no YouTube, você pode ouvir, prefere só ouvir e não olhar pras nossas caras. É verdade. Porque é bom, elas são bonitas. Nunca tem gente bonita aqui. Mas você pode ouvir com exclusividade na Deezer, tem o QR Code aqui em cima e tem o link aqui na descrição pra quem quiser ir direto e conferir os nossos papos lá na íntegra. Olha, eu tô aqui com a Edna e a Diná e eu até perguntei, seu nome é Diná mesmo? Isso, é. É Diná. Muita gente fala, não, imagina. Porque é por causa da mãe Diná, é isso? É, nossa, essa senhora Uruca, né? Acabou com a minha mãe. Manda ela embora do show, Edna. Ela já foi, né? Já foi. E as pessoas, às vezes, quando eu falo, Diná, ah, como a mãe Diná, eu não, irmã. Pelo menos irmã. Alguns chamam de Dina ou Dinorá. Eu prefiro Diná, fica claro, viu, gente? Eu, por um tempo, achei que fosse Dinorá e fosse um nome curtado. É um apelido, né? Não, é só essa miséria mesmo, meu pai. Mas meu pai, ele tem um motivo, tadinho. Ele assistiu no Silvio Santos, eu na Barriga de Mãinha. E aí chegou uma moça linda, pretinha, como eu. É um visionário, né, o negro. Diná Barbosa, pra cantar. Aí o pai falou, puxa, já tem a Edna, que eu não sei onde ele tirou também. E eu sou o mesmo sobrenome, inclusive. É, Diná Barbosa. Aí fiquei. Ou sobrenome. Ah, vocês são Barbosa mesmo, agora. São Barbosa, é. Vocês falam que não. Ó, já chega de fake. Depois de tanto tempo, souber. Eu ia embora. Então, nós já chamamos Barbosa. Que isso. Eu ia embora. Só faltava. Vocês são do Cambuci, é isso? É, nascemos do Cambuci. Na verdade, eu ia ao Hospital Cruz Azul, porque meu pai era militar, né? Nascemos lá, na época era maternidade só lá, né? É, no Hospital Cruz Azul, Cambuci. Na verdade, eu não lembro, né? E registradas no cartório de lá. É, faz muito tempo. Faz meio muito tempo. O pai de vocês é músico, ele é sanfoneiro. É. Ou não só sanfoneiro? Porque eu conheci como sanfoneiro. Ele é sanfoneiro, né? Na verdade, ele que iniciou todo esse processo da nossa carreira. Mas meu pai começou a tocar sanfona na roça, veio pra São Paulo, e na Polícia Militar ele fazia parte do corpo musical. E ele foi clarinetista 30 anos, na... 30? É 30, né? É, por aí. Eu falo por aí porque eu não lembro, tá bom? Então ele era clarinetista, né? Então, meu pai é músico. Vocês pegaram o dom de instrumento, assim? Ele ensinou instrumento pra vocês, ou...? Não, na verdade... Ele também toca cavaquinho, lembrei. Na roça tocava cavaquinho. É, mesmo, é verdade. Na verdade, meu pai ensinou a gente a cantar, né? Ele é o grande professor e exigentíssimo, né? Sim. Professor. Mas quando ele viu que realmente a gente ia partir por esse caminho, ele tinha um amigo, tem, né? Até hoje, que é o Gonçalves, que era basista, né? Eu tava tocando com o Pedro Bento, né? Exímio basista. Ele levou ele lá em casa algumas vezes pra ele ensinar a gente a tocar violão. Com o qual ele teve trio também, com o Gonçalves. Ah, é verdade. Os guaranis do luar. É verdade. Foi. Aí o Gonçalves ensinou a gente a tocar... A gente não aprendeu, né? Mas ele ensinou. É, tocar polca, guarânia, batidão... Vocês falaram que ele veio da roça? Da roça de onde? Do interior de São Paulo, Mirassol. Ah, de São Paulo mesmo. É. Não tem nada de Minas, Goiás. Não. O povo que coloca vocês... Meu avô era de Montes Claros. Os pais dele. E da mãe lá do Nordeste, né? Aracaju, por aí. O pai de vocês tá com quantos anos? 86. Mas com corpinho de 85, né? Aquilo tá um... Ele toca sanfone ainda? Agora nem tanto, né? Assim, ele sente muita falta. Meu pai tem que ser estimulado, né? Como a gente tá de nada num canto, eu no outro, ele não toca muito. Mas quando eu chego lá, quando eu venho de Minas, que eu chego lá, eu faço ele tocar. Faz tocar. Vocês chegaram a tocar sanfone em algum momento da vida, assim? Não. Não, eu não herdei. Porque eu acho que isso é um dom que se herda, né? Eu acho. Eu acho difícil. Eu comecei uma época a tentar aprender lá pra trás, muito pra trás. É quase... Era paleozoica. Aprender piano. Eu acho muito difícil as duas mãos, né? Diferentes. Tem que fazer, né? Diferentes coisas. E a Edna, não. A Edna já teria, eu acho, esse dom. Mais tardinho. Explica, Fia. Se abre, que tem um momentinho que você pode saber. Pode falar, Fia. E você sabe que a minha grande frustração é não poder tocar sanfona, né? Que é um instrumento que eu sou muito apaixonada. Mas, como eu tenho um defeitinho de fábrica, eu não viro a palma dessa mão. Tadinha da minha irmã. Eu não consigo fazer esse movimento. Então, eu não tinha como tocar os baixos da sanfona. Então, eu falei, ah, deixa pra lá. Ficou no violão. É, fiquei no violão. E até por isso que ela é canhota no violão. Porque a Edna, ela não é canhota e nem ambidestra, né? Não. Na verdade, só pra tocar o violão. Tocou primeiro com as cordas sem inverter e depois... Invertida. Ah, você é inteligente demais, Edna. Obrigada. Nossa, mas eu toquei contrabaixo. Tocou. Contrabaixo no show. Eu toquei um tempão. Vocês começam a cantar juntas de criança? Desde criança. Bem novinha, assim? Desde novinha. E esse lance de segunda voz seu foi meio natural? Você já saiu de primeira e ela de segunda? É, exatamente. Meu pai já ouviu a dupla pronta, não foi? É. Um dia ele chegou do serviço, a gente estava tocando. Porque lá em casa, a gente só ouvia isso. Não tinha outra trilha sonora. Era Zé Rico, era Irmã Celeste, era Belmonte. Debaixo de miltinho. Isso. E um dia, tocando um disco lá, a gente estava limpando a casa e a gente estava acompanhando as Irmãs Celeste. Irmãs Celeste, né? É. Não vai saudade? A gente estava acompanhando as Irmãs Celeste e eu estava fazendo a segunda, porque a segunda para mim foi intuitiva, eu já saí cantando, né? E aí ele chegou, parou, ficou ouvindo, aí ele entrou, tirou o disco e pediu para a gente cantar a música. E a gente estava cantando, ela de primeira e eu de segunda. A partir desse dia, nunca mais a gente teve infância. Teve que trabalhar ali já. Teve que trabalhar. Não, porque aí ele viu que a gente tinha condição, que a gente tinha o dom da música, mas ele queria lapidar. Ele queria melhor. Ele queria melhor. Ele já era meio exigente ali. Ele já tinha participado como sanfoneiro dos trios e era ele que ensaiava os coitados, as vítimas, né? É. Acho que deram graças a Deus. Oba, agora vai com as filhas, larga nós. É. E ele sempre foi muito exigente. Muito exigente. Então, a partir desse dia, a gente tinha um cronograma de ensaios diários e eram muitas horas. Meu pai fazia a gente cantar, ensaiar e gravava naqueles... Gravador. Você não vai conhecer, você é muito novo. Rapadura. Rapadura é um que era, parecia um instrumentinho assim, um aparelho chatinho. Aqui nada. Gravador para gravar. Nada ficava bom naquilo. E quando acabava ensaiando a conta? Nada que você gravava naquilo e ficava bom. E a gente ensaiava gravando naquilo. Aí a gente passava três, quatro horas cantando sem parar. Aí ele ouvia e falava, tá razoável. Amanhã a gente continuou. É, tá razoável. Razoável. A gente nunca ouviu do meu pai se tá muito bom ou se tá bom. Nunca. Nunca. É um... Quase quarenta. Quer dizer, mais, né? Um pouco de quarenta. Você, né? Você falou que eu vou ter que falar que você sou da segunda formação. Que mais de quarenta, Edna? Da segunda formação. A gente combinou, Val. A gente combinou. O piloto não caminha, Edna. Esquece quarenta, Edna. Agora você falou não quarenta. Você falou mais de quarenta. É mais, um pouquinho. Então, nesse tempo todo, meu pai nunca falou assim, vocês estão cantando bem ou está muito bom. Não, ele não falava que tava ruim, pelo menos. Obrigada, pai. Você é tão bom pra gente. Razoável pra nós é o excelente. Razoável pra nós é bom. É excelente. Você falou das duplas ali que vocês não ouviam? Que não saia daquilo ali? Eram os antigos mesmo? O povo tradicional? Era tradicional. A referência feminina assistiam? Tinha. Nessa época tinha duas, né? As Galvão hoje, a Irmãs Galvão e a Celeste. É, Irmãs Galvão. Do Irmãs Celeste. Exatamente. Que foi o RP que a gente tinha, né? Tinha um do Estrela Dalva. A Primas Miranda, a gente ouviu alguma coisa. A gente cantou duas músicas no tape das Primas Miranda, Doce Veneno e Perto de Ti. Lá em casa, nessa época, era o do Estrela Dalva. Do Estrela Dalva, uma delas era a esposa do Zacarias Mourão. Pra você ter uma ideia. A Itami. Era esse disco e do Irmãs Celeste. Depois, depois a gente... Que música que tinha do Estrela Dalva? Eu não lembro. Você lembra das músicas? Lembro. Eu só lembro pelas músicas. É. Eu me lembro do Irmãs Celeste. O jeito de vocês cantarem, enfim, todo mundo sabe o jeitão de vocês. Ele veio desde nova ou não foi? Vocês foram mudando ao longo do caminho. Era mais parecido com alguém quando criança? Era meio colado nessas duplas, assim? Ah, eu acho que tinha mais a ver com os homens, né? Com o Zé Rico da vida. Porque meu pai sempre foi muito fã do Zé Rico. E aí ele queria que a gente tivesse aquela desenvoltura, né? Acho que dependia da música. Agudo. A maior parte. Meu pai sempre foi fã de duplas que cantavam soltando a voz pra fora, né? Até estilo Tonico Tinoco, aí vem vindo, chega no Belmonte, no Milionário. Então, quando eram as músicas, e a maioria era de homens, né? Porque não tinha tantas mulheres, né? Eram pontuais. Aí tinha que cantar, solta a voz como o Zé Rico. Aqui, olha como ele fez. Aí eu pensava, meu Deus, não podia conseguir fazer isso que esse homem faz. E quando eram músicas de mulheres, segue aqui essa linha. Faz como as Irmãs Freitas. Solta a voz. Olha aqui como a Meire e a Marilene fizeram. Olha essa segunda da Marilene, ou do Irmã Celeste. E por aí, ele ia orientando de acordo. E aí, eu acho que isso nos trouxe essa... Abriu esse leque, né? Vocal. Porque eu não gostava de cantar soltando a voz. Eu achava horrível. Porque as Irmãs Freitas eram muito alto, não era? Era, era muito. Muito pra fora, né? Era muito pra fora. Elas são muito pra fora. Mas era alto. Hoje eu entendo mais, mas como... Até pra vocês era alto? Era alto. Vixe. Quando criança, não. Nem tanto, né? Depois que eu fiquei um pouco velho. Mas na época que a gente começou, a gente nem conhecia as Freitas, né? As Freitas veio um tempo depois. Referência pra gente prosperar, né? É verdade. Mas o que é engraçado, eu ia falar disso depois, mas como surgiu, tem muita gente que acha muito curioso a idade de vocês, porque vocês não aparentam de forma alguma. Isso é um assunto que todo mundo fala. É um mistério. E uma vez eu tava com você, eu acho que foi em Minas, não sei se foi em São Paulo, eu tava no seu carro e você postou um story, e eu repostei, e uma pessoa que estudou comigo... Ah, foi mesmo? Lá em Uberaba, não foi? Acho que foi. Foi Uberaba, eu não lembro. Ou Araxá, não sei, uma coisa assim. Aí eu repostei uma menina que estudou comigo, conhecia, enfim, e falou, pô, ela é da nossa idade? Sim, e você como um bom amigo? Falou, claro. Eu não dou gente mais idosa. Eu lembro delas. Olha, tá vendo? Quando eu morava na minha outra casa, eu era pequena, assim, e eu já assistia, minha mãe gostava muito, então a gente sempre assistia, que vocês faziam todos os programas ali, e eu falei, pô, então elas passaram muito, o pessoal acha que vocês são realmente muito mais novos. Ó, a verdade, a verdade é a seguinte, nós somos antigas. Valeu, Zói, que é a mesma Zói. A gente pode não parecer, mas a gente é antiguinha. Tem lá nas nossas redes uma foto que estamos, nós, o Dino Franco Moraeiro, o Tonico Tinoco, aí falaram, nossa, gente, todo mundo aqui já morreu. Infelizmente morreram, né? E eles falaram, meu Deus, mas são vocês, eu falei, não, essa era a prima minha. É o Dino Franco, nós, o Tonico Tinoco. Tá a Jezebel do lado da Jeze, né? Exatamente. Vocês começam a cantar, viram irmã Barbosa quando? Tipo, vocês são a dupla que vão tentar cantar, assim, profissionalmente? A gente nunca quis ser a dupla de... Esse era um sonho do meu pai, porque ele viu a gente cantando e já foi como irmãs Barbosa, né? Já tinha aquela tradição, irmãs Celeste, irmãs Freita, irmãs Castro, né? E ele é que... Porque era uma época, quando a gente começou a cantar, Pionte, que era discoteca, inglês, música americana, nossos amiguinhos de escola mais pra frente, ah, por que vocês cantam essas músicas? Era terrível! Vocês eram os caipiras, as caipiras da turma. As caipiras da turma, e a gente era muito tímida, então não era um sonho que você fala assim, ah, que nem as pequeninas, ah, quero cantar, mãe, me leva pra cantar, que eu quero ser cantor, quero gravar. Não, isso aí era o meu pai que insistiu mesmo. Foi isso tudo, do começo, foi tudo idealização e insistência e persistência do meu pai. Que a gente... Que se deixasse simplesmente por nossa conta, a gente nunca faria. Era ele, era ele que... Vocês gostavam, mas não pra virar um... Isso, isso. Quando ele falou assim, não, vocês vão... Eu escrevi vocês no festival e tal, a gente pensou, a gente... Como assim? O que a gente vai fazer? Não, vocês vão cantar lá. Mas aí, sabe assim, rolou aquele negócio, mas a gente quer isso? Como é? A gente era muito novinho. A gente era muito nova. Aí, aquela coisa, a gente era muito nova e meu pai sempre foi aquele tipo assim, você não tinha opção de não obedecer. Entendi. Mandava. É, exatamente. Ele mandava, a gente ia e a coisa foi andando. Mas ali, pros anos de 89, não, 80, 87, 88, aí a gente já começou a tomar gosto pela coisa e aí a gente já assumiu como nossa a carreira. A dupla teve outro nome? Não, sempre Irmãs Barbosa. Não, teve o Edna e Diná. Não, teve o Edna e Diná na velas, né? É, num CD, né? A gente só que não teve o Irmãs Barbosa, entre parênteses, que eles não fizeram. E a gente também não falou, né? Mas sempre foi Irmãs Barbosa. E vocês, enfim, vocês têm um histórico de televisão muito forte, né? Muito, muito. Vocês fazem muito. Muito. Pô, tem tudo. Foi a época que era divulgar, era isso, né? Televisão, viajar pelas capitais, fazendo rádio, TV. Tem muita coisa no YouTube, né? Tem, tem. Muito registro. Tem muita coisa guardada que a Diná não deixa eu colocar, né? Ah, é mesmo? A Diná não deixa. Eu sabia. Mas a gente fez todas as televisões. A gente fez Xuxa, a gente fez Brasil. Tem vocês na Xuxa? Tem. No YouTube? Tem. Tem. Xuxa, o Brasil, Raul, Gil, Bolinha. Tem a Gazeta, Bandeirantes. A gente fazia muito, tá? A gente até viajou com o Bolinha, né? Na caravana do Bolinha. Até cada dia aparece uma história nova da caravana. Todo mundo aqui. Eu fui. Aí a época que foi Zezé, o Ovelha. Quem mais ia nessa caravana? A Zezé era sozinha, né? A Suzamar? Suzamar. Não, do... A Sula, a Miranda foi em algumas. Miguel e a Aninha. Era muito, muito legal. César Sampaio, lembra? Uhum. Eles pegaram todo esse povo. Todo esse povo. A gente, algumas viagens com eles. Quando a gente tá falando de televisão, vocês já estavam dentro de uma gravadora ou ainda não? Já, já. Nós demos muita sorte, André. Porque, assim, quando a gente começou a cantar, que meu pai viu que a gente tinha o Dom, e ele começou a ensaiar e tudo, nós gravamos uma demo, porque meu pai era músico, a gente tinha o quartel lá na Avenida Tiradentes, ele pegou, que eu lembro, né? Eu não tenho isso muito claro na memória, mas eu lembro de um arpista e um contrabaixista. Então, era meu pai, a arpa, o baixo, e eu e a Dinar. E nós fizemos uma demo nesse quartel. Gravamos. Isso eu já não lembro, né? É, eu não lembro se era um estúdio, se era um anfiteatro, eu sei que a gente gravou lá. Tempos depois, meu pai insistindo, né? Aquela coisa, a gente não tinha opção, ele saía correndo atrás das coisas e ia fazendo. Tempo depois, surgiu a oportunidade de a gente gravar um tape, que foi o que antecedeu o primeiro disco. E aí o Gonzalez, que ajudou ele a fazer, e você vê, olha que legal. Na época, o Pinóquio chegando em São Paulo. O Pinóquio tá em tudo, né? Tá. Ele chegando em São Paulo. É um enxerido, né? Também já é sanfoneiro, né? Aí o Gonzalez falou assim, olha, não se ocupa com o sanfoneiro, que tem um rapaz que tá chegando, tá aqui agora, ele veio do Goiás, eu vou levar ele. É muito bom. E aí... Ele tava com uns 24 anos. É, mais ou menos isso. E gravou todo mundo... Aí já foi num estúdio, em São Paulo, Dimensão 5, que eu lembro até hoje. Todo mundo junto, no mesmo... Todo mundo gravava junto. A gente chegou lá, meninas, né? A gente cantava música pra ele, ele bolava o arranjo na hora. Foi como nos antigamente ele fez, né? Ele fazia o arranjo, o Araguari, o Gonzalez, o Bastista e tal. Aí treinava, duas passadas assim, saia gravando, todo mundo junto. Aí a gente gravou essa demo. E nesse tempo, a gente também participava de festivais, porque meu pai não deixava a gente parar. Aí surgiu o Festival Arizona pela Rádio Globo. Nós passamos, fomos pra final da Nacional, mas nesse momento, a gravadora RCA contratou. Porque teve o apadrinhamento também dos Ancopé Simões, na época. O Radialista. O Radialista. E a gente conseguiu gravar o disco em mil... Ih, quanto de... não lembro. Nossa, aí, hein? Lançou a São Francisco Nacional em 83. Acho que gravou entre 82 e 83. 82 e 83. Então, assim, a gente passou um tempo... Meu pai passou um tempo nessa labuta, e grava isso, e faz isso, e corre até chegar. Mas não foi tanto tempo. As pessoas, né, geralmente, têm uma história mais sofrida, de muitos anos, né? A gente, o quê? Uns quatro anos, e três, quatro anos. Quatro, cinco anos, é. Então, esse é o pulo. O pulo pra gravadora foi por festival. Por festival. Exatamente. Acho que teve mais gente que veio aqui que foi também esse caminho. Porque eles estavam sempre de olho, né? Ou tinha parceria no festival. Sim, exatamente. E olha pra você ver, a gente foi muito abençoada. A gente, no festival que a gente passou, o júri era Nonô Basílio. Era nesse naipe aí. O Paulo Gaúcho, o Zé Raimundo. João Pacífico, o Zé Raimundo. Quer dizer, então a gente tem, sim, baluartes que fazem parte da nossa... A gente tá na história, né? Né? Poxa vida. Todo mundo. Eu lembro... Meu pai conta, né? Porque eu, sinceramente, não lembro. Que o Nonô Basílio, quando a gente cantou no festival, ele virou pras companheiras e falou assim, se eles deram 10 pra todo mundo, vocês vão dar aqui nota pra ela. Aí, se eu soubesse falar... Você lembra disso? Eu queria 11. Hoje eu ia falar pra ele. 11, evidente. Foi muito legal. E aí, desse festival, a gente foi por isso. O primeiro LP foi pela RCA. Era uma gravadora meio internacional, né? A gente fez a sanfona chonada. E o Zancopé Simões foi uma coisa espontânea. Liderou os radialistas de AM. E não só foi da Globo, né? Teve na Bandeirantes. É, muita gente. Teve o pessoal da Record. E aí, isso se estendeu. Foi uma rede... Foi um efeito dominó, né? Pelo Brasil inteiro. E aí, a sanfona chonada foi tocada em AM no Brasil inteiro. Por isso foi aquele boom. Ela foi no primeiro disco já. É, no primeiro disco. O sucesso estrondoso. Graças a esses radialistas paulistas e brasileiros, né? Eu imagino assim, o pai de vocês muito em cima, sempre. Aí, beleza. Surgiu a chance de gravar um disco numa gravadora. Foi muita loucura de repertório. Vocês lembram desse processo de... Nossa, foi. Foi meu pai sempre muito exigente. A gente não participava da escolha, né? Quem escolheu as músicas foi meu pai. Tivemos algumas... Só agradeceram. Só agradeceram. Alguns momentos interessantes. Porque, por exemplo, o José Fortuna e o Carlos César fizeram algumas músicas específicas pra gente. As pioneiras do primeiro LP. Mas você só envolvido com o povo. É, não? Porra, que isso? O José Fortuna fez o... O Carlos César. Encomendada a música do título do primeiro disco, que foi As Pioneiras. Ele e o Carlos. Ouvir com o nosso amor também é dele com o Carlos César, né? Esse... Tá no primeiro também? Tá no primeiro disco. Não lembra tanta coisa. É, primeiro disco. Quem mais que a gente... O Dino Franco, mas aí já foi no segundo LP. É. Nós gravamos do Benedito Seviero, o Coração Repartido. É verdade. Ixi, nós temos bastantes compositores que... O João Pacífico, ele não chegou... A gente não chegou a gravar, mas chegamos a conhecer, a participar de alguns eventos com ele, né, Edna? O Ação Fortuna Chonada chegou como? Vocês lembram? Pelo Paulo... O Paulo Gaúcho era um dos júris. Ele é um compositor, né? E ele tava no júri do Festival Arizona, né? Então, quando surgiu, ele falou assim, não, eu tenho uma música pra vocês. Porque na época, nessa época, as Irmãs Freitas já começou a despontar. Isso. Né, elas eram sucesso e tal. Vocês têm que cantar pra uma música igual as cantas Freitas. Vocês têm que cantar música pro Goiás. Vocês têm que falar música que fala do Goiás. Não sei o que é que tem. E é, não vamos fazer uma música, eu tenho uma música pra vocês. E ele fez a Sanfona Chonada e a gente acabou gravando. Na verdade, ele não toca nenhum instrumento. É, o Paulo não. Ele é desafinadésimo. É, tá, gente. A verdade é bonita. Eu tenho que falar. O José Felipe fez a melodia e eu acho que ele fez a letra. Ele fez a letra, é. Depois foram se juntando e terminaram, né? E aí fizeram a Sanfona Chonada. José Felipe e Paulo Gaúcho. Vocês lembram da primeira vez que ouviram? Acharam que podia ser alguma coisa assim, diferente? Eu não... Oxe, eu vou falar, nem posso falar muito. Eu falava, nossa, que música. O José Felipe cantando. A voz dele é belíssima, inclusive, né? E a Sanfona Chonada e eu, nossa... E todo mundo gostou, né? Todo mundo gostou e a gente ficava... Eu não apaixonei muito nela, não. Eu não li nada, assim, né? Não apaixonei muito. Vem cá, vocês vão cantar essa música. Ah, tá. Ok, tudo bem. A gente saía cantando a música, entendeu? Não tinha muito o que falar. A gente só obtecia mesmo. Então não tinha muito. A Sanfona do disco é de seu pai ou não? Não. Foi o Marinho, né? Foi o Maestro Marinho. Ah, tá. Já pegou. Já veio a turma toda gravada. É, é. Você veio o tanto que a gente é. Foi o sentido do começo, né? Porra. Ah, desculpa. Maestro Marinho, pensa pra você ver. Você pode só... Vocês podem dar uma palhinha só de Sanfona Chonada? Vamos o refrão? Eu ia falar assim, pra quem não lembra. Mas todo mundo lembra. Mas isso... Pode fazer aqui? Pode. Sanfona Chonada, não chore assim. Tem pena de mim que sofro demais. E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Muito bom. O legal é que como eu arrumo o áudio depois, ou desarrumo às vezes, né? Eu ponho a segunda muito mais alta porque o povo não tá acostumado a ouvir. Aí gosta. O povo não é a segunda nova. Que legal, né? Porque dupla tem que ser isso, não é, Piotr? Não, é gostoso de ouvir quando você ouve. Às vezes eu separo o som. Se você vai ser um cantor solo, sensacional. Mas você é dupla, pelo amor de Deus. Mostra o dueto, né? Aí tem uns que não aparecem o dueto, que abaixam a voz. Eu não gosto de nada. Do segunda voz. E eu sou o primeiro, hein? Você assistiu quantos anos nesse disco? Não, isso a gente não fala. Não fala? Isso a gente não fala. Até porque exatamente eu não sei. Você falou que ele era legal, Edna. Não, ô Piotr. Assim, vamos mais pra frente. Vamos ver. Vamos ver como se desenvolve essa entrevista. Vamos ver o que a gente vai começar mais sobre isso. A idade da gravação do CD, do LP, eu não lembro mesmo, não. Também não lembro. Passaram-se quatro, cinco anos desde que a gente tinha começado. Ai. Sei lá, uns três, quatorze anos. Por aí, sim. Mas o que? Foi 80 e? 80 e... Acho que 82 que a gente gravou, né? Saiu em 83. Não foi essa apaixonada? É, porque foi em maio de 83 que... Então, eu perguntei mais pra ter uma ideia do cenário feminino. Sim. Porque, assim, sempre existiram mulheres ali, mas sempre foi aquela coisa um pouco fechada, Sim, sim. Um pouco mais difícil. É. Vocês se lembram da dificuldade? Vocês eram muito novas e nem se tocavam disso. Não, a gente nem se tocava. Não tinha? Não tocava. Até porque o meu pai, a família dele sempre apreciou muito duplas e cantoras femininas. Eu tinha um tio que era fanático na Suzamar, nas Irmãs Celestes. E o meu pai fazia questão de nos apresentar as mulheres desse segmento até então, né? Então, a gente conheceu a história das Irmãs Castro. A gente cantou música das Primas Miranda. Como é que é a música dela, que é tão linda, Edna? É um criminoso? É. Depois eu lembro. Tá mais pra frente. É igual a idade. Faz muito tempo, né, Edna? Primas Miranda, Pininha e Verinha. Aí, as Irmãs Celestes a gente já conhecia. As Galvão. Quem mais, Edna? A gente se espelhou muito nas Irmãs Galvão. Meu pai fez questão de posicionar a Nalva Guiara depois mais pra frente. Então, ele fazia questão que a gente conhecesse a história da... Por exemplo, a Inhana, ele mostrava muito pra gente. Falava, olha aqui, que voz bonita. E pra gente acompanhar. Teve essa cultura, né, de mostrar as nossas antecessoras, né? Teve a Inesita, que pra gente era uma escola que a gente ia e aprendia toda vez que encontrava com ela. Mas, é, depois... Então, quando tinha as Mineirinhas, depois tinha a Lady Laura, as Irmãs Freitas. Então, quando apareceu a Roberta Miranda naquele boom, depois a Fátima também como compositora, uns anos depois, Paula Fernandes. Pra gente foi sendo, assim, sensacional. Foi ficando menos estranho ver, né? Até que, em 2015, 2016, foi um número maior de mulheres, né? Aí, o estranhamento diminuiu ainda mais. Mas, pra gente, a gente sempre teve essa cultura de conhecer, pelo menos... Porque meu pai... O pai apresentava. Fazia questão. Aí, eu lembro também de... A gente não conhecia uma dupla que se chamava Xandica e Xandoca. O Programação Brasil, na época, estava com o Lima Duarte. E nos convidou pra cantar a música da primeira dupla feminina. E a gente não sabia que aí, pra mim, era as Castro. Aí, era Bate com Pé, Bate com a Mão. E elas que lançaram, em 1943, essa música. As Castro lançaram em 1944. Gravaram. E, em 1945, o Beijinho Doce. Descobri isso que eu estou fazendo uma pesquisa, porque nós vamos fazer um espetáculo de clássicos, né? Então, tinha algumas datas e tal. Xandica e Xandocca é uma dupla que gravou pouco, de repente sumiu. E a outra curiosidade, a maioria das duplas femininas do estado de São Paulo, né? De Assis, Bauru, né? São poucas que... A Dinaia estudou muito, senhor. É que vem do roteiro Caipira, né? É, exatamente. Caipira interior de São Paulo, né? Exatamente. Eu falei isso outra vez, daí a gente cobrava. Não, Caipira, não. Caipira, o termo é daqui, né? Exato, de São Paulo. Pode usar onde quiser, mas ele gastasse por aqui. É verdade. Não tem problema. Aí, depois do... O Sanfona Chonada leva vocês pra tudo que é canto? Todo lugar. Todo lugar. Foi, sim. A gente deu muita sorte. Foi o primeiro disco e o primeiro sucesso. Em todo lugar que a gente ia, tocou muito. E aí começamos a fazer muitos shows, e a Sanfona Chonada sucesso. As meninas da Sanfona Chonada. Ela levou a gente pra todo lugar. E é a música principal até hoje? Sim. Não tem uma que rivalizou, teve? Desse tamanho? Desse tamanho? Não, a Sanfona vinha da Cachuleta Velas, não. É, desse tamanho, eu acho que não. Então, hoje tem muitas músicas. O Coração, por exemplo, que a gente já se apropriou dela, do Zé Rico. O que mais? A Menina Moça, da Fátima, na época. A Menina Moça tocou bastante. O Pra Que, que era do Paraíso e do Zé Fortuna também, cederam pra gente. Mas igual a Sanfona Chonada, eu acho que não, né, Di? Não, não teve. É o nosso grande sucesso. Ainda bem que tem pelo menos um grande. Os outros são medianos, mas nós estamos felizes. Está de boa. Estamos satisfeitos. Então, vocês não pegaram o lance da dificuldade feminina. Não foi isso que... Isso não foi um problema. Não, veja bem. Sempre vai ser... Você sabe que pra mulher, Pionte, você sabe ser um estudioso, ser uma pessoa inteligente. Eu falei, pessoa inteligente, a gente não pode ficar dando muita entrevista, Edna. Pra mulher, tudo é mais difícil, né? No mercado de trabalho. A mesma função, a mulher vai ganhar menos. Sei lá, 20, 30, né? Às vezes até 40%. E aí você vai... Efeito dominó. Se a mulher for magra, se for gorda, se a mulher for negra, aí vai piorando, né? Pra gente, no começo... Dificuldade sempre teve. No começo, meu pai nos blindou, ele é que passava, talvez, todas as dificuldades e tal. Depois que a gente foi notando no mercado, assim, é uma diferença, é uma dificuldade de trabalhar. E às vezes a gente, nos últimos tempos, levar... Não agora, nem tanto. Levar até bronca dependendo do cachê. Porque não só a mulher no segmento sertanejo lá pra trás, a mulher no segmento caipira, que era o que mais tinha. E aí, as pessoas falam, as pessoas que fazem os eventos, que contratam, tratam muito mal o... Não valorizam o caipira, que é uma coisa maravilhosa e sensacional, eu acho, né? É uma cultura linda. Cada música linda, maravilhosa. A gente, às vezes, levava até bronca quando falava, ah, quanto que vai fazer o show tanto? Mas, nossa, que bom que vocês estão conseguindo trabalhar com esse cachê robusto. O robusto... E nem é tão robusto assim, né? Eu vou te dar um exemplo de um pessoal de Franca. Tem uma casa de show, uma casa tradicional em Franca. Eu não vou falar o nome, mas todo mundo deve saber. A Edna veio falar comigo. Eu não vou falar o primeiro valor que eles começaram. Isso eu tenho, o quê? Uns seis, sete anos já, né, Edna? Eles não desistiram ainda. Aí, quando a Edna me falou, foi por interseção de um amigo, um senhor que a gente ama, né? O pai do Zé, o seu Zé Mauro. E aí a Edna me chamou, olha, tem um pessoal... E ela falou valor. Eu falei assim, eu não vou nem te responder. Eu sei que você está brincando, Edna. Ela chegou... Quando ela chegou falando para mim... Isso aí a gente já estava levando no humor. Não, agora... O Dino, eu tenho uma coisa para te falar o quê? Eles ofereceram dois e meio. Eu falei, eu não sei porque você está falando disso ainda comigo, Edna. Dois e meio. Para eles chegarem em cinco mil, que também não adiantou nada. Desde então, eu estou te falando isso, Pionte, que esse é um dos exemplos de pessoas que falam que admiram a música caipira e admiram mulheres e nos admiram cantando e não valorizam. Hoje, ainda hoje, ele insiste. E eu já falei assim, eu amo todos de lá. Inclusive, eu gosto deles. Deus manda a gente amar, até as répteas. Mas já falei, para mim, não existe. Não vou, porque não respeitou. E soube de cachês maravilhosos que foram pagos nessa casa. Maravilhosos assim, satisfatórios. E outros terríveis que foram pagos. Por exemplo, não posso afirmar assim, mas, por exemplo, para um Tiago Viola. Eu sei de cada caso terrível que eu, se eu sou a dona de uma casa dessa, imagina. Mas mesmo que está passando, viajando essa dupla pela estrada, eu teria vergonha de oferecer o cachê que foi oferecido para uma dupla, para um artista sensacional e completo como esse. Então, o que eu quero te dizer é isso. É difícil para a mulher, para a mulher negra e para a mulher que canta música raiz. No nosso caso, hoje, a gente canta... Tem um leque maior, mas, graças a Deus, eles nos acharam... Nos tratam como representantes da música raiz também. E eu acho isso maravilhoso, porque eu amo música raiz. Estou fazendo essa pesquisa porque a gente vai fazer um show a respeito disso, de clássicos. Mas, graças a Deus, há um bom tempo, a gente não precisa mais do dinheiro de viagens e de show. A Edna tem lá a função dela. Eu casei com um marido quase rico. E, se eu não saber, na época ele foi ficando. Que bom, porque eu fui me ferrando e ele foi ficando. Me ferrando assim. E teve um... Eu estou falando, é um momento de... Desabato, né? É, eu te vi uma... A nossa secretária, a nossa assessora, nossa, tudo é, a Isa. E a Beth, ela me chamou e falou... Aí, o nome dele, eu sei que o sobrenome é Serafim. Ela fez o e-mail. Falei, você quer que eu faça o e-mail respondendo? Porque ela falou o cachê, ele... Nossa, era um encontro de violeiros. E é muita mulher. Nossa, que bom que elas... Aí, me fez uma coisa dando bronca. É o seguinte, não, não dá, que pena, não dá. E acabou, cara. Só falar isso, tá bom, eu já acho legal. Que bom que estão conseguindo trabalhar nesse cachê robusto. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu? Aí, eu falei, você escreve o e-mail ou eu escrevo? Ela escreveu, eu vi que estava legal. Porque eu falei, eu não dou pitaco na sua festa, né? Então, você não vê, você não sabe meus gastos da dupla. E aí, eu lamento pelas nossas companheiras, que têm filho para criar, que têm que sobreviver, tentam sobreviver disso. Que precisam viver da música. Porque se submetem a isso também. Eles falam para a gente, ah, mas fulana foi por tanto. Aí, eu falo, que pena que elas têm que se submeter. E leva elas de novo, então. Porque já aqui, né? E é isso que eu queria deixar. Edna, o Bastão da Fala tá... Eu quero que os contratantes, os apoiadores de Música Raiz, parem de tratar tão mal e pagar tão pessimamente esses artistas sensacionais, tá? Eu, hein? Que gente, toma, fio. O Bastão da Fala. Ai, a gente não tá, você trouxe o remédio. Mas ela não tinha disparado ainda. Ficou mais em você até agora. Tá dando 30 minutos de entrevista e foi tudo você. Agora, baixou. É, agora, agora, você tem que segurar. A gente se devolve, tá gostoso de falar. Obrigada. A gente tem um... No ano passado, vocês participaram do Altas Horas, que foi... A data era especial por conta do feriado da Consciência Negra. Exatamente. Você citou o lance de ser negra atrapalhava também, além de ser mulher? Tinha sempre um impedimento, uma... Na verdade, o lance de ser negra não é problema, não atrapalha. Atrapalha as pessoas que acham que isso é um problema. Não, sim, sim, sim. Tipo, ela colocou na conta de, tipo, já era... Você mulher, o cara já fechava uma porta. Você nem fechava duas. A questão do preconceito, como a Dina falou, meu pai blindou muito a gente, né? Quando a gente começou. Meu pai sofreu muito o preconceito. E ele blindava a gente. Mas não tem jeito. Uma hora você vai se deparar com uma situação de racismo e de preconceito. Então a gente viu realmente isso. E é realmente mais complicado. Teve uma entrevista, eu não podia errar o nome dele, eu acho que é Érico Brazo o nome dele, que é um ator da Globo, ele é cantor também, enfim, apresentou um programa na Globo também. Ele deu uma entrevista num podcast e falou que ele citou o fato de faltarem negros no sertanejo. Quase não tem e tal. Ficaram bravos com ele, falaram, ah, ele não conhece. Mas ele não tá, assim, exatamente errado. Não tá errado, não tá. Porque até dá pra dividir o sertanejo geral com o sertanejo que acaba fazendo sucesso para a televisão. Nesse sertanejo que a indústria compra, tem muito pouco. Ou tem quase nenhum. Outro dia eu citei aqui o Rick, citei o João Paulo, enfim, que ficou muito conhecido. E o pessoal falou, que absurdo você não lembrar dos outros. Eu falei, não, eu lembro dos outros. A gente lembra. Mas é de quem pulou a ponte, né? De quem deixou. Exatamente. E não é uma coisa fácil de se fazer pular essa ponte. Principalmente pro negro, né? Pois é. E eu queria perguntar pra vocês, vocês lembram de situações? O Rick veio aqui e contou de situações que ele passou por ser negro. Só que o Rick, ele é meio, ele afronta mesmo. Ele não tá nem aí, ele devolve e tal. Vocês passaram por situações de racismo, assim? Porque eu entrevistei o Durval, o Durval Davi aqui, que contou, que passou por algumas. E muita gente que já veio aqui contou a história do João Paulo. Eu recebeu o Hamilton daqui umas semanas. E ele sabe de algumas outras bem pesadas, assim. Então eu tô reunindo, porque muita gente fala, não, isso não aconteceu. Aconteceu bastante no nosso meio, né? Não, acontece. Eu lembro de uma vez a gente chegar numa rádio, né? E ficar muito claro que o apresentador não gostou da função de ter que entrevistar a gente. Sério? Nas entrelinhas, eu lembro como se fosse hoje o comentário dele. Aqui é o programa fulano de tal, a gente toca tudo, faz de tudo, mas às vezes tem que engolir algumas... Ele falou isso no ar. Temos que engolir algumas situações, é. É mesmo, não lembro. E assim, a gente sentada na frente dele pra dar a entrevista, né? Ele tava, evidentemente, falei, ficou claro que era por conta da cor. Assim, o mais, mais assuntoso que eu lembro foi isso. E eu, como sou muito mais, muito mais nova que ela, olha, apagou da minha mão. Não lembro. Graças a Deus. Mas, assim, eu acho que o mais pesado de tudo isso, meu pai, meu pai é que suportou. Graças a Deus, numa pergunta dessa, a gente não tem essas coisas que machucam tanto. Que eu assistia do Rick, sei do Durval, a gente já sabia que a gente tinha lá pra trás um contato. Nós não temos isso pra falar. Uma vez a gente cruzou num show a Carmen Miranda. A Carmen Miranda, não, né? A Carmen, não, ela já tava, né? A Carmen Silva tava muito alterada, porque ela tinha sofrido alguma coisa ali com relação a alguém que tratou, ela tratou com racismo, mas nunca deu, tanto que eu não me lembro. Mas que bom que eu não me lembro, mas existe, existiu e sempre vai existir, infelizmente, né? Que bom que hoje a gente tem como se defender, né? Como fazer a pessoa pagar ou parar. E é uma luta que a gente aprende, é uma batalha que a gente aprende a lutar muito cedo, né? Então, é triste dizer isso, mas a gente vai acostumando a lidar com essa luta, a lidar com essas situações. Você tem que ir pra frente mesmo, sair de ir tirando do caminho, passar, porque se você fosse abater por isso também, né? É machuca, evidentemente, mas a gente tem que ir. A gente aprende a lutar muito cedo com isso e vai criando casca, né? Vai endurecendo a casca pra lidar com essas situações também. É, a história mais pesada que eu ouvi aqui é do João Paulo, só que eu não vou contar, porque eu vou esperar o Daniel contar, porque foi ele que ouviu. E de uma pessoa, de uma figura importante, diretora de gravadora, que eu sei que ela não gostava muito. E ela tinha uns comentários assim. E eu acho que ela trabalhou com vocês. Era uma divulgadora? Uma chefe de divulgação? É isso. Eu sei quem é. É, então. Eu acho que é a mesma pessoa. Meu pai sofreu muito com ela. Sim, ela também demonstrava um desgostar pro pai, né? É, por isso que eu te falo, porque conosco não foi tanto, mas meu pai, ele tinha essa magra. Mas essa pessoa é a pessoa que quando, por não gostar do meu pai e da gente, automaticamente, quando o pessoal de televisão ligava pedindo, ah, também quero as irmã Barbosa, não pode, estão viajando. Quer o fulano? Quer a Taíde Alexandre? Na época, era a Taíde Alexandre que ela oferecia, porque tinha uma outra história. Outro dia, o primeiro é a Taíde, tá? Sobre o primeiro é a Taíde. Então, era sempre o Ataíde Alexandre. Quem nos contou foi um diretor, um produtor que a gente tinha sempre chegado. Sempre chegava, né? Até chegar ao ponto das produções dos programas ligarem direto pra nós. Porque com ela não ia rolar. Não passava mais pela gravadora. No começo fez, né? Depois sim, parou. Aí parou. Depois de uns anos. E teve programa de televisão, por exemplo, o... Como chamava? O Sabadão Sertanejo. Foi um programa que a gente nunca conseguiu fazer. Nunca. Ah, não fizeram? Nunca conseguimos fazer. E foi um... Teve uns dois ou três programas que foram surgindo que a gente não fez, né? Edninha... Ai, ai. É, essa pessoa também atrapalhou bastante o Durval e o Davi. Tinha lá. Então as frases... Eu sei, eu sei. A gente conversava. Dessas histórias. A gente conversava. Complicado, né? É, complicado. Então eu sempre falo porque muita gente fala que não existia isso no Sertanejo. Não existe, existe. Em todo canto existiu. Sempre, sempre. Você, a gente tá ouvindo você cantar aqui na segunda voz da Sanfona Chornada e ela virou uma pessoa metida por conta da segunda voz. Demais. Eu sofro demais, amigo. É impressionante, né? Olha, eu tô com bastante a fala. Assim que eu puder me abrir sobre isso, você fala. Pode falar. Vamos falar mal dela agora. É o momento de falar. Ai, que bom, ele me autorizou, viu? Certa. Teve uma época opiúntica. Eu tive que falar pra Helena, eu tô cantando com o pai. Porque o pai, eu te amo, mas tu é. E eu falei, não, 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 aqui. Porque ela também virou professora de canto sensacional. Ela cantou em corada. Eu vou deixar ela contar a história dela também. É a influência. É, por favor, né? Ela vai deixar você contar. Deixa eu contar. Influências do Sérgio Cunha e Silvia Pinho, a querida Fona. A Edna ficou sensacional. Umas coisas que ela foi ficando. Eu falei, meu Deus, a Edna tá top das galáxias. Aí depois eu ensaiava com ela. Eu, ai, nossa, a Edna tá chata das galáxias. Porque aí eu não conseguia fazer. Eu tive problemas vocais ao longo da carreira. Eu tive problema de falar assim, tem que operar. E eu falo assim, não, não, Jesus vai me curar. Não, Jesus me ajuda aí. E o nódulo regrediu. E o otorrino fala assim pra mim, em 20 anos, né, moço? Que eu tô, nunca vi sair sem operar. Eu falei, pois é. Já divulga aí no seu congresso que foi Jesus que me curou. E tal. Mas aí eu tinha certas dificuldades. E pra cantar perto dela, não, não, não. Aí quando eu comecei a falar pra ela que ela tava parecendo o pai. Que coisa bonita. Aí eu pensei, puxa vida, a Edna. Aí você falou, aí não. Aí ela começou a desenvolver outra técnica. E aí a gente se entendeu melhor. Obrigada, amigo, por me deixar desabafar. Toma, Edna. Bastante eu falo pra você agora. Ela é boa. Mas ela é a melhor. A Edna. Primeira voz, ela é boa? Ele é sensacional. Tem música. Então, porque quando a gente ensaiava com meu pai, embora eu já saí fazendo primeira voz com aquela idade menorzinha, eu sempre tive a voz mais grave. Eu sempre gostei de segunda voz. Eu também já sabia fazer segunda voz. Talvez não com a facilidade e a rapidez da Edna. Mas eu também fazia segunda voz com a mesma idade, a idade da dupla, né? Que começou. E aí, com o tempo, meu pai queria, às vezes, que a gente cantasse uma música ou da Celeste ou do Milionário José Rico, que eu não tinha determinados agudos. Aí ele foi o que começou. Ele nos ensinou a trocar as vozes. A trocar. A gente trocaram de voz. De maneira que a Edna aumentava o som e eu diminuía quando eu fazia a segunda e tal. Porque eu gosto também de fazer segunda voz. Só que eu não tenho esse talento aí pra fazer milhares de vozes como a Edna tem, tão rápido. Ela é muito boa. Então, tem música que ela pega e ela tá lá no gravão e ela vai pro agudo. Aí eu fico... Nossa, ela é muito boa, né? Nossa, ela é boa. Não, ela... O pai ensinou direito. Não, ela... Você e o pai são top. Então, ela é muito boa na primeira e excelente na segunda. Ela nasceu realmente pra fazer segunda voz. Primeira voz, não é assim, não. Não, tem música que você... Aquela música Deus, que o pai falou que tá um Deus nos acuda. Que é pra tirar. Você mandou bem. Eu faço primeiro. Lá cigarra. Ah, tá dando um momento assim. Fala alguma coisa de mim, né? Obrigada. A pergunta, eu não quero que você minta. A sua irmã é uma boa segundeira? A Dina? É. Eu ensinei ela, né? Você viu, Pionce? Eu ensinei ela. Dez anos, igual o Wilson Soraya. Ela tá legal. Vira cara pra ela. Ela tá muito bem. Muito bem. Parabéns. Obrigada, obrigada. Você viu que eu não fui tão convencida de dizer essa. Ela não é eloquente. Ela não é eloquente. É ok. É legal. Eu acho. Vou te explicar por quê. E os segundeiros vão me entender. Ah, é uma nova raça. É, não. Ela já se colocou. Desculpa. Você nascer com o dom de segunda voz, o amadurecimento, a facilidade, os desenhos e ter facilidade de fazer isso, leva um tempo. E a Dina não se dedica a isso. A segunda voz não é a primeiro plano. Então, se precisar fazer um dueto, uns intervalos, fazer uma segunda numa música, ela faz com facilidade. Agora, a desenvoltura, isso leva tempo e dedicação. Então, é por isso que eu disse que ela está fazendo muito bem a segunda voz. É, porque eu faço o basicão e ela vem e incrementa. Ela faz o que eu faço. Eu levo uns seis meses para aprender a notinha, mas eu faço. Mas a desenvoltura leva tempo. Você precisa de ensaio. Mas igual a Edna não tem. De treino auditivo para ir melhorando. É, tem muita gente que fala de você quando você está de segundeiro. Oh, obrigada. E você também já tem um tempo que dá aula também disso. Sim. Você chegou a ficar chata de se tocar e falar, pô, estou meio chata. Porque você começa a ouvir uma música e você começa a reparar, não sei, porque está ruim. Ah, pior. Porque todo mundo que faz isso fala, pô, estou meio cri-cri demais. É, fica, fica chato. Porque assim, você começa a falar assim, nossa, ele podia ter andado por um caminho diferente. Mas como foi? Hum, por que ele não fez isso? Você vai ficando... Segundo dia fraca. Não, exatamente, né? Mas você fez assim, puxa, se fosse eu, eu tinha feito assim. Se fosse eu, eu tinha feito assado. Tem até uma história muito legal, vou contar aqui. Eles vão vir aqui. Eu já vou falar igual o João Coquim falou. Bom, está aqui. Eu lembro, porque eu tenho, eu estava te contando, eu tenho um amigo de escola, o João. Que o pessoal conhece como Santana, né? O Chitão, inclusive. Exatamente. E quando ele descobriu que a gente cantava, ele ficou muito mais apaixonado na gente. E aí viramos assim, o Incarne. E descobrimos uma paixão em comum. O Chitãozinho Chororó, a gente adorava. Não tinha onde ver isso, né? A gente começou a andar atrás do Chitão, começou a andar. A gente ia tanto nos shows do Chitãozinho Chororó, que teve uma hora que eles deram o crachá para a gente de produção. A gente já chegava, recebia o crachá e já ia direto para a produção. De tanto que a gente assistia o mesmo show N vezes, né? Então, a gente perseguia ele, onde eles estavam, a gente ia. E um dia, acho que isso foi em 87, 88, no disco dos Somos Assim. Edna, o Chitão está no estúdio. Vamos lá? Nossa ponte era sempre o Chitãozinho, né? Eu nem lembro se o Chitão estava no estúdio. O Chitão estava gravando. Fulano está lá, vamos lá? Claro, vamos lá. E a gente chegou na maior cara de pau. E eles sempre foram muito, muito, muito carinhosos comigo, com a Dinah, comigo e com o João. É quando eu aparecia, mas é igual aquele fã que você fala, meu Deus, esse aqui vai ter que bloquear. Eles não conseguiram, deram o crachá. A gente foi, e eu lembro, quando a gente chegou no estúdio, eles estavam gravando Somos Assim. O Chororó estava terminando de gravar, né? E como eu estava lá, olha, Paulo Debet, Maestra Martínez, Zé Homero, os dois e o pessoal da técnica. Você conseguiu assistir ele pôr no voz? Nossa, imagina. E depois o Chitão. Mas o Chororó estava terminando de pôr a voz, né? E aí entrou o Chitão, e eu sempre tive muita facilidade de decorar a melodia e tal. E, sinceramente, eu não me lembro como se deu essa troca de figurinha, né? Eu não sei, não lembro, sinceramente, eu não lembro. Eu sei que uma hora o Chitão falou assim, o que você está fazendo aí, Barbózinha? Num determinado pedaço da música. E a gente começou a trocar figurinha. Não, vamos fazer assim, faz assada, eu vou cantar lá, não sei. E ele acatou uma das minhas ideias lá e pôs na versão, né? Porque ele ligou o voo do Somos Assim. É difícil, tanto que eu me senti. Não, aí explodiu, né? Eu fico na casa assim. Não, e o companheiro dela, espalhando pra todo mundo. A Edna ensinou o Chitão a fazer. Chegou minha casa. Ensinou o Chitão. O Chitão sem a Edna nada é. É o que ele falou. Meu amigo chegou, meu pai falou assim, seu Barbosa, agora acabou. A Edna ensinou a segunda pro Chitão. Muito mentiroso. Isso aí ele fala até hoje. Não, não, não. O Chitão, tem o Chitão antes e depois da Edna. E eu tenho certeza que naquele dia lá foi muito mais por gentileza, porque eles sempre foram muito gentis comigo. Eu, trocar figurinha com o Chitão, pensa. Pensa, eu era uma relis mortal, ele já era um grande artista. Mas sempre foram muito humildes, muito carinhosos comigo e com a Edna e com todo mundo. Sim, é verdade. E aí eu me senti, né? Então, assim, eu ensinei. Eu gosto da versão do João que você ensinou. Eu falo, é verdade, eu tava lá. Foi muito legal. Eu pergunto aqui, quase todas as entrevistas, de quem são os preferidos, quem são os artistas, os melhores e tal. Tem algum segundeiro que você acha que foi melhor do que os outros, assim? Você fala, pô, o que esse cara fez nessa época? Ninguém pensava. Ou até dos novos. Houve alguém que você falou, você se assustou ouvindo? Tem, tem. Assustou positivamente, tá? Eu acho que essa é a opinião de todo mundo. O Durval. O Durval sempre foi muito... Visionário. Visionário fazendo segunda, né? As coisas que ele fez na época, desde o Mentira até hoje, sempre foram muito diferentes pro padrão de segunda, né? Então, não tem dúvida que o Durval é o monstro. É mesmo, opinião técnica, não só de... É, é ele. De gosto. E de cantor, você tem um preferido, assim? Ou de cantora? Alguém que você... Nossa, eu tenho. O preferido... São alguns, né? Mas o Zé Rica é uma voz que eu acho que emociona, né? Eu gosto da voz feminina Irmã Celeste e a Nalva Guiar. A Nalva, quando a gente ouviu... E eu, pelo menos, a gente foi visitar lá na fazenda dela, na Uberlândia, e ela cantando ao vivo, assim, na mesa. É um instrumento, a voz da Nalva é um instrumento. É, eu nunca ouvi pessoalmente. Nossa, é uma potência, né? Hoje eu não sei, mas... É uma coisa que te emociona e te impacta, porque, nossa, afinada, o timbre maravilhoso. Ela tem tudo, né? É emocionante ouvir a Nalva cantar. Projeção vocal, afinação, timbre muito bonito. É, das mulheres eu acho que ela é imbatível. A gente sempre gostou muito das Galvão, eu sempre curti muito a voz da Meiri e da Marilene, que era uma segunda, eu nem sou segunda, e sempre achei muito lindo que ela faz pedacinhos, né? O calor dos seus abraços. E foi uma dupla que, na época dos festivais, a gente assistiu o show delas. Na época, eram as duas, um violão... Era a Zé Claudina, eu acho, né? Que estava, não lembro. E elas eram tão desenvoltas no palco, e eram tão gigantes, sempre foram. E a gente ali, com 13, 12, 13 anos... E meu pai fazia questão dele. Tá vendo, filha? Vocês têm que fazer assim. Vem aqui, vamos assistir as irmãs Galvão. Vocês têm que fazer, tá vendo? E aí eu falava, eu queria ser assim. Elas são o máximo. De talento, musicalidade, humor. Desenvoltura. E aí a gente não conseguiu ainda 20%, viu? Meio, desculpa aí. Mas a gente tá na luta. Nem 20 não chegamos ainda. Mas admiro demais. E ao longo... Tem mais voz. Tem muitas, né? É difícil dizer só uma. Mas tem umas que emocionam mais mesmo. Hoje a gente tem uma segunda voz, um padrão, muito parecido, né? Muito disfarçada, muito baixa no volume. É meio que quase uma voz só, se você for ver. Isso é algo da época? É porque é mais fácil de ouvir? O que você acha que é? É porque tá mais simples? Não, eu posso dizer com certeza... Agora não, né? Acho que agora nem tanto. Mas antes da pandemia, os meus alunos de segunda voz chegavam... Mas assim, eu vou dizer... 70% dos que chegavam pra fazer aula de segunda voz não sabiam cantar. Não sabiam fazer segunda voz. Meio que do zero. É do zero. Então, às vezes, aquilo que tava no CD foi construído por máquina. E, às vezes, a máquina construída fica da... Deixa rastro. Deixa rastro de robozinho e tal. Então, evidentemente, a voz tem que ser mais baixa mesmo. Então, eu acho que muito... Não tô generalizando, né? Tem muita gente aí que sabe que, de repente, o contexto é esse, ter mais primeira e menos segunda. Mas das duplas novas que eu vi, que eu tive a oportunidade de... Orientar vocalmente? Não, e de ver mesmo. É porque não sabiam cantar. Ah, tá. A pessoa não é segunda voz. Não era segunda voz. Era um cantor que precisava aprender. Exatamente. Não, às vezes nem era cantor. Ah, tá. E aí já quer aprender... É porque, comercialmente, música sertaneja dá dinheiro, comercialmente, né? Tem gente pra investir, pra pegar o dinheiro lá na frente, etc, etc. Mas tem que ser dupla. Entendi. E, às vezes, tem que ter um rapaz bonitinho. Ah, e o cara não canta. Não. Entendi. Simplesmente. E aí tem que construir a voz dele no estúdio. E aí, depois que o CD tá pronto, ele ia pra lá pra ensinar as próprias músicas. Isso aconteceu em... Ele tem que ensinar alguém do zero a segunda voz? Não. Do zero, não. Ele tem que ter... Ele tem que ser no mínimo, no mínimo, musical. Ele tem que cantar. Ele tem que cantar o mínimo. Do zero é muito difícil. Então, se chega do zero, eu tenho que ensinar ele a cantar. Porque é possível aprender a cantar. Então, eu tenho que ensinar ele a cantar primeiro, pra depois... Vai um tempo, né? Vai um tempo. Não é uma música de... É por isso que, assim, a maioria... Porque, às vezes, fala assim, a Edna ensinou fulano e fulano. Assim, sério? Porque, assim, quando chega do zero, não tem jeito. Então, é um tempo razoável, né? Então, tem que ensinar a cantar primeiro. Isso demanda um tempo. Depois que aprende a cantar, tem que ensinar a segunda outra, demanda outro tempo. Então, é mais fácil pedir pra máquina fazer. Tem uma história de vocês. Ela é triste, mas você me contou... A gente riu. Que foi... Durante muito tempo... Vocês foram tendo muita dificuldade, né? O mercado impunha muita dificuldade. E vocês contam que tem uma passagem ruim, que foi com o Bruno Marrone na Uberlândia, que aquilo ali também deu uma cansada em vocês. Só que eu me lembro de você me contar. A gente riu. Porque eu também já fui uma pessoa expulsa de vários lugares, né? Você tem um recorde de expulsão de camarim e locais que eu estou de maneira errada. E aconteceu isso com vocês, né? Foi. O que você contou? Eu sei que marcou vocês negativamente, embora vocês não teve culpa. Meio que ninguém tinha culpa na história. É, não, né? Foi uma... O que aconteceu nessa passada? Foi uma... O meio que... A mim me marcou só antes... Ó, eu tenho bastante, viu? A gente não dá fala. É, não. A gente não dá fala. Que é um espleninho também. A mim me marcou, primeiro, que foi meio tenebroso, mas foi mais pro fim da história de ver a Edna chorando. Eu não me dou com a minha irmã, mas eu não gosto que ela chora. Pode falar agora. Depois eu falo. É, eu acho que foi mais desorganização mesmo. Não teve... Não dá pra dizer assim, fulano fez por querer. Não foi isso. Mas foi na agropecuária de Goiânia, né? Ah, não foi, Bernardo. Foi Goiânia. O nosso empresário, o Peninha, que é maravilhoso, né? Vendia, gente, todo lugar que ele tinha oportunidade de vender as barbosas. O Peninha, lá de Berlândia. É, de Berlândia. Não é o cantor, não. Isso, isso. É o empresário, não é o cantor, não, hein? É o empresário. Ele viu um dia... Ele era sócio do Alexandre. O Alexandre falou, Peninha, você tem que postar as irmãs barbosas nos seus shows. Ele falou assim, vou ver. Vou assistir. Vou assistir o show delas. Aí um dia ele assistiu, ele ficou fã, ficou apaixonado, foi em todos os lugares. Ah, ele foi desconfiado no show? Foi, foi. Com esse braço cruzado, viu? Daquele tamanho. Ele ficou lá de braço cruzado. Dois metros de altura. O show, ele ficou o show inteiro. Eu falei, é o pai, esse aí não... Terminou o show, ele foi lá e cumprimentou, parabéns, vocês são dez, isso e aquilo. Vocês podem deixar comigo que onde eu puder eu vou colocar o show de vocês. Ótimo. E assim ele fez em muitos lugares. Até chegar a Goiânia. E a gente foi para o hotel, tudo bonitinho. Ele falou, meninas, está a hora, o pessoal vai buscar vocês. Ele não estava em Goiânia? Estava, estava em Goiânia. Só que ele estava em uma reunião na hora do show. E aí, a gente ia abrir o show do Bruno e Marrone. E foi ficando tarde, ninguém aparecia nesse hotel para pegar a gente. Eu falei assim, gente, que hora que vai ser esse show do Bruno e Marrone? Só vai ser amanhã, né? Porque já é quase meia-noite e ninguém aparece. Sei que aí chegou, a gente foi para o recinto e tal. Chegou lá, a gente foi lá olhar o palco e tinha o cenário do show deles. E tinha sobrado, porque lá no palco de Goiânia tinha uma grade na frente. E entre a grade e a cortina, acho que não sobrou 30 centímetros. Não cabia ninguém. Não cabia ninguém. E aí, eu já olhei aquilo e falei assim, esse negócio não vai dar certo. Porque eles não iam abrir o cenário para a gente fazer a abertura do show. Não tinha condição. Isso era um fato. E aí, começou a ficar aquela situação desagradável, porque a gente viu o burburinho assim, não, não tem jeito de abrir, não vai fazer, não vai fazer. E eu acho que o pessoal ficou muito preocupado. E pessoal, elas querem fazer a abertura. Então, estou aqui para fazer. Teve uma hora que eu falei para o pessoal assim, gente, não é a primeira vez que a gente veio num lugar e não dá certo de cantar. Fica tranquilo. E aí, o povo já também já estava no frisson de Bruno e Marrone, cadê vocês? E tal, aqui sobre a ativa. Eu falei assim, gente, subi aí, mas é apedrejado. Vai ser pior. Falei, relaxa, fica tranquilo. Mas ficou aquele negócio, onde está o Peninha e como é que resolve e tal, tal, tal. Acho que eles estavam mais com receio do Peninha pela situação. E eu só falava para eles assim, eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Eu sei que daí, passou um tempo, chegou o Bruno e Marrone, foi para outro camarim, porque lá são dois camarim, né? E a gente no camarim lá. E aí chegaram os bailarinos. Os bailarinos, a equipe de produção. Eles fizeram jazz na balé. E tal. E aí teve um momento que eles vieram falar com a gente, ó, vocês poderiam se retirar? Porque esse camarim é dos bailarinos. Nessa hora a gente já devia saber, não, a gente dança. Só não me tira daqui. E aí eu falei assim, né, não tinha outro. E a gente ficou no meio do caminho, não tinha lugar de ficar. É. Aí não tinha onde sentar. E a gente de salto, toda pronta para fazer o negócio. E assim, aí o pessoal do nosso escritório, o Faísca, todo sem jeito e tal. Ele arrumou duas cadeiras, a gente sentou. E aí assim, eu sentei e sabe quando te dá aquele... Eu falei, mano, o que é isso? Para que eu estou passando por... E assim, eu não estava desesperada. Eu só fiquei triste. Profundamente triste. E aí comecei a chorar, mas não tinha... Mas ela chorava, era muito engraçado. Eu não fiz escândalo. É só lágrima que ia cair. Não mudou nem a suspensão. Impassível e lágrima caindo. E a Dinah? Você está chorando? Para de chorar isso. E o Edna não chora! Para de chorar? Edna! E aí, quanto mais ela falava, mais eu chorava. E aí ela falava, ela só olhava, o olho estático e as lágrimas... Quanto mais ela falava, mais eu chorava. E o pessoal do nosso escritório, minha Nossa Senhora, Edna está chorando, Edna está chorando. E assim, a única coisa que eu queria é que levasse a gente embora. Porque desde o momento que falou, olha, não vai rolar o show... E não vinha o carro, é. Beleza, gente, leva a gente para casa. Isso foi uma coisa que deixou a gente muito magoada, né? Porque não precisava passar por isso. Porque negócio é negócio, né, André? Assim, olha, gente, não vai rolar dessa vez. A próxima dá certo. Pronto, fim. Era tão simples assim. A gente viajou, mas não deu, não deu. Vamos embora, né? Vamos embora. E aí essa situação foi, sim, foi uma coisa... Mas quando a gente foi expulsa, gente, eu dei... Teve uma hora que o Bruno viu a gente, sim. É, é, Bruninho, Castorzinho, foi sim. Pode ser que não reconheceu... Ele viu a gente. Mas tudo bem, eu já perdoei, a gente é amigo. A gente não é muito. Não que fosse mudar alguma coisa, eu estou falando assim. Aí piorou ainda, ser tratado como desconhecida foi mais terrível, né? E eu estava mais angustiada com a possibilidade de alguém, por exemplo, ainda falar, não, nós vamos ter que cantar, porque aí a gente ia brigar. Já abria a dupla ali, porque eu ia falar, eu não vou subir, esse povo vai matar gente louca. Isso me angustiava mais E eu queria ir embora e não tinha carro A gente devia ter ido a pé também, né? Como é que sai de lá? Que bobagem, mas não foi nada que... A nossa angústia é porque a gente queria ir embora Não tinha como, não tinha onde ficar Não tinha ninguém por nós Da equipe, da festa E o Peninha não tava lá Tava o pessoal do nosso escritório que ficou assim O Faísca era um que não sabia o que fazer Tadinho, Edna, não chora A única solução, trazer um carro Ninguém fez o óbvio Trazer um carro pra gente ir com aquela situação A gente deu uma desanimada Mas geral, né? Porque assim Você deixa a sua casa Seu marido, seus afazeres Você abre mão de muita coisa pra ir Fazer o seu trabalho e tudo E não ser tratada com respeito Que é o mínimo que você Vai atrás Você fala assim, gente, eu não preciso passar por isso A sensação, eu imagino que é terrível Pra todo mundo que tá começando Não devia nunca ter que sentir Mas a gente nem era o nosso caso de começando De estar sendo Não era o começando Exatamente Não deveria Eu fiquei imaginando as pessoas que estão começando Terem essa sensação que a gente teve A gente já tinha, o que? Mais uns 20 anos de carreira De ser tratada como inoportuna Não acho que elas querem De serem tratadas como se nunca tivessem nos vistos Inclusive o artista A produção talvez não saber Quem é Ou se sabia Falava não, mas Não, não chega nem aos pés Esse foi o tratamento Nossa, foi terrível Foi desrespeitoso Eu também Eu por mim ali Ixi, eu falei Gente, por que que o pai não põe a gente pra cantar Sam bem? Que coisa é isso aí? Ah, não Mas aí tem os percalços em todos os segmentos, né? Mas no sertanejo, como eu te digo Pra mulher Eu falo pro meu pai Pai, pagode Por que cantar? Ele gosta da Cláudia Barroso Popular, alguma coisa assim, filho Por que sertanejo? Mas ele é raiz, né? E é o que a gente gosta também A gente nasceu pra isso Mas é um meio ingrato, na minha opinião Pra mulher E pra gente Pronto, falei Então, amor Vocês fizeram as lives ali na pandemia Uma com a polícia, inclusive Com a presença A polícia batendo na porta Exatamente Mas foi o problema Porque era pandemia? Era barulho? Na verdade, assim Pra fazer Como foi Por lei de incentivo Esse negócio Que a gente fez A live Então tinha que ter Isso é muito chato Você tem que ter tudo documentado Tudo tratado E tudo extremamente correto Estava no segundo ano Já da pandemia Mas a gente tinha o aval Da Vigilância Sanitar Secretaria da Saúde Estava tudo O horário Que ia começar E tal Só que Não tinha público Não tinha nada Mas a bateria Era acústica Então Tinha que ter sido outro E tinha vizinhos A bateria começou a incomodar Foi em fevereiro Pensaram que era carnaval Exatamente No primeiro dia A gente conseguiu terminar Porque tinha uma advogada lá Com toda a documentação Olha, a gente está legal Não sei o que No segundo dia O povo começou A ligar na polícia Porque tem festa Porque tem festa Porque tem aglomeração Aí a polícia ficou lá na porta Esperando terminar Eu já me escondi Que eu sou mais pretinha Sempre se ferro Foi em Uberlândia Lá na Gravaton Produtora Ah, foi numa produtora Não foi numa casa Não, foi numa produtora Se fosse numa casa Pior ainda Nossa, sim Olha Não Mas a produtora é muito legal Estrutura muito bacana Só que Gravaton Tem prédios ao lado E assim Eles não ouviram a nossa voz Não ouviram a instrumentação Porque era tudo Mas a bateria Piorou, né A bateria estraga, né E o coitado do nosso músico O Cajuzinho Ele não tava nem se mexendo Na bateria Pra não fazer barulho Mas não tinha jeito Tinha que ter sido A outra bateria Que não conseguiu É, como que é A eletrônica Mas aí acabou sendo acústica E aí a polícia Ficou lá na porta Mas graças a Deus Deu tudo certo Tivemos convidados Maravilhosos Nas duas lives Obrigado a todos eles Muito, muito legal Foi bom demais Eu conversei Eu comentei Que vocês foram No Altas Horas No ano passado E nas vésperas Ali do programa Conversei com o pessoal De lá E eles me perguntaram É uma dúvida Que sempre rola na televisão Elas falam Ah, eu sou super tímida Elas são muito mais quietas Sei lá, você viu Você notou E eu falei Olha, se o problema É falar Esse problema não existe Porque se deixar O problema É mandar parar Cantar já é o problema Agora é falar Eu já comentei aqui De algumas entrevistas Isso acontece Às vezes em televisão E é muito difícil Quando o convidado Não é de falar Porque aí você pergunta A pessoa Dá aquela pausa E fica aquele silêncio Não, mas quando fala Deixa eu te explicar O André A gente é íntimo Falar demais Também é um problema Ainda mais quando você está Numa fase esquisita da vida Que a gente foi lá No Dudu Sou companheiro de luta Nosso E tão querido E eu parecia uma louca Por isso que eu fiz O bastãozinho da fala Que na verdade também serve Para espelho E massagear o rosto Tá bom, gente? Tô lançando Porque quando fala demais E sem parar E não tem noção Que eu não sabia Que era o meu caso Que eu já tinha dado Outras entrevistas Eu parecia normal, Edna Não era? Ela não concorda Todo jeito Não, ela nunca foi normal Edna nunca foi Ai, Edna Sempre querendo me derrubar Mas assim O problema Então eu volto a dizer Que realmente problema de falar Não tem, não A gente Mas isso foi com o tempo Na vida, assim Sem ser artística A gente sempre foi descontraída Aí punha a gente Em frente à câmera E eu, ai, show Falava, ai, meu Deus Que coisa desagradável Se você ver a Edna em show Você não acredita Ela não fala Praticamente Nada Não, mas no começo Ah, sim, no começo Eu falava Eu brincava Eu pulava Então, e a Edna Simplesmente Boa noite Mas quando criança Você também era assim Topeira igual eu É Calada Calada Eu não sei o que aconteceu Com essa menina Não, gente Eu faço minhas piadinhas Assim, oportunas No momento Que descontraem a galera Dá um certo valor aí Edninha Eu sou mais tímida Eu falo isso De falar bastante Vocês passaram por muita coisa No bom sentido No bom humor Assim, de perrengue Vocês viajaram bastante Ah, sim Vocês fizeram muita caravana Vocês conheceram muita gente Que vocês ouviam Quando criança Nunca vão conhecer essa pessoa Estavam lá viajando Tem algumas coisas Que pode falar à vontade Ah, pode Ah O bastão O bastão fala Como eu já disse Nós viajamos algumas vezes Com a caravana do Bolinha Na época Ele tinha programa na Bandeirantes E aí a gente fazia programa Trocava por shows Então, teve viagens Algumas que fomos Nós, o Ovelha Zezé de Camargo A Suzamar César Sampaio E as bailarinas Então, era assim Uma vez fomos num ônibus Que chacoalhava tanto Tanto Aí o Chegamos Aí o Bolinha acordava Todo mundo Antes de chegar no hotel Para se arrumar Para se arrumar Para se arrumar como? Não podia O Bolinha O Bolinha Ia no ônibus Com as artistas E aí ele acordava Acordava os artistas Eles saíam batendo palmas Para a gente se arrumar Olha que ditador Para descer do ônibus Todo mundo bonito Não podia descer Aí arrumava Mas se arrumar Por que não parece? Porque é seis da manhã E a gente viajou Num ônibus Que o Ovelha falou Esse ônibus parece Que viu uma ônibus Lembra dessa piada Terrindo Então a gente só ia Rindo, cantando E dormindo não Tentando dormir Chegava amassado E o Bolinha ainda queria Que ficasse bonito Para chegar no hotel Olha que ridículo Quem fica bonito Chegando de ônibus Depois de cinco horas Três, quatro viajando E assim Nunca era um lugar assim Pertinho Ou então Com muita gente Era sempre assim Uma escurrotela Que você pensava Onde que a gente está indo Minha Nossa Senhora Gente, era complicado Já aconteceu De a gente fazer show E o pai tocava com a gente Aí na hora de sair Ele levou duas baixadas Na cabeça Do contrabaixo Do Edmilson Lembra disso? O pai veio com dois galos Assim, né? De um lado e de outro Show político Nossa, show político Era terrível Tinha mais gente no palco É isso que eu ia falar Nós fizemos um show No interior de São Paulo Tinha tanta gente no palco Para falar Acho que não tinha metade Para assistir É, foi muito estranho Tinha muito, muito mais gente Mas uma passagem Que é memorável para mim Essa foi muito legal Foi o interior de Minas Em Minas Eles costumam colocar As barracas na beira do Antigamente, né? Quando a gente fazia As barracas na beira do Do pátio lá do Rodei Como chama? Da Arena Isso, da Arena E aí a hora do show O povo vai para a Arena Para assistir, né? E assim, lotado O parque estava lotado de gente Ah, Irmãs Barbosa Vai fazer o show Tal, tal, tal E a gente no camarim Não estava vendo nada Todo mundo de boa lá De repente Ah, vamos lá com vocês Irmãs Barbosa E eu subindo no palco Só ouviu O berro do bezerro Não tinha uma alma Viva na Arena O cara gritou Irmãs Barbosa O cara chamou E o bezerro deu aquele E eu pensei assim Gente, que estranho Isso que você entra Dá de cara com a Arena Não tinha ninguém Não tinha nem os piões Não estava lá Não tinha ninguém E a música rolando Eu pensei Meu Deus, que situação é essa? Deus é tão bom Que no final Da quarta, quinta música Já metade do povo Já estava na Arena Isso foi muito legal Acontecer Mas sem entrar Eles vieram com a música Sem ninguém Estava nas barracas E assim, sem entrar Com o berro do bezerro Eles gostaram Talvez da música E foram chegando Mas foi legal O pai de vocês foi músico Da banda ou não? Foi Tocou clarinete Não, na nossa banda Ah, na nossa banda? Não tocou clarinete Ele era o tamponeiro Ele era o tamponeiro Era o chefe Ele era tudo Deu trabalho o pai junto? Porque as meninas ali Não chegava gente Para falar com vocês Os caras chegavam E o seu pai ficava de olho Aconteceu de tomarem bronca Por isso? Não, nunca Isso não Meu pai sempre foi muito Ele sempre precisava Separar essa parte artística Nunca Ele achava que tinha que dar atenção Para todo mundo E ele falava O artista não fala não O artista Não franze a testa Hoje eu faço botox O artista sorri para todo mundo Vocês têm que conversar com todo mundo Isso não Isso meu pai nunca, nunca, nunca fez Ele sempre nos incentivou A desenvolver essa simpatia De artista Que tem com os fãs E também por ele viajar Quase falsidade dela Que você falava Fingir que está Ele falava assim O pai falava assim Olha, vocês não podem fazer a cara feia Eu faço A cara feia sou eu Eu que sou chato Vocês não Vocês são as simpáticas Vocês têm que sorrir E para mim Nada, desfrange a testa É piquetica Eu acho que eu queria só estar em casa Dormindo, comendo, criança Brincando Nada, desfrange a testa Você só fala não Mas a testa A gente herdou dele Esse músculo Que vive assim já Mas a gente já chegava com o pai Era muito difícil ter assédio A gente era muito novinha E chegava com o pai Já sabiam que Conheciam do Viola Minha Viola Viam a gente com o meu pai Já tinha aquela imagem de família Veiam as meninas com o pai Tanto que no programa de despedida Do diretor do Som Brasil Meu Deus Minha memória vai me deixar na mão aqui A despedida dele fez um programa especial E de cada ataração Ele falava Ele tinha um comentário a fazer Aí o Lima falou assim Zé Amâncio Yes Zé O que você tem pra falar Das irmãs Barbosa Olha Sensacionais Mas se tem uma coisa Que eu queria O pai dela nunca deixou Elas virem aqui sozinhas Ele não abriu mão De vir com ela Todas as vezes E ele e meu pai Tavam sempre junto lá Não tinha jeito Sempre E você tava até me contando Que ele continua até hoje O crítico Ele cria assim Demais Os vídeos que a gente coloca na internet Ele manda a gente tirar Ele fala que não tá bom Por exemplo O vídeo do Chorapeito Eu cheguei um dia Ela falou assim Filha Vocês fizeram um vídeo esses dias aí Vocês tem que prestar atenção Eu tenho nome e celular Filhas Mas qual pai? Que vídeo? Não sei Parece com a música É do Christian Ralf Eu não sei Chorapeito Faz o favor Filha Faz o favor Mas o que? Não Aquilo não é música Pra vocês Não é pra vocês E assim Desafinado Ele não falou desafinado Ele falou Falou Tá vendo como ele tem medo de mim Ah pai Continua assim pai Não me fala desafinado não Tá desafinado E não pode Vocês não podem colocar uma coisa daquela Eu falei assim Nossa pai E ele não faz nem ideia Que a gente gastou três dias Pra fazer aquele vídeo Por causa dele Que a gente tem mania de perfeccionismo Até ficar Como vocês queriam Até ficar do jeito que a gente queria E ele não acha bom não Ele deixou a gente assim Tem assim A maioria dos vídeos que a gente põe Ele manda tirar Ele manda tirar Vocês tiveram um problema As duas Em palco Essas coisas De um implicar com a outra E ficar o show inteiro Sem se falar Briga de irmã mesmo Só que em momentos Que não deveria ter brigado Assim Não Eu lembro Só nos últimos tempos Porque reza a lenda Que você é uma pessoa Muito mais fácil Não é isso Não é lenda É isso É verdade Edna o que que você falou Pra essa criança antes Olha eu tô falando Eu tô gritando E a Diná é um Eu tô gritando E eu sou super zen Eu não sei porque Eu levantei o tom O bastãozinho Edna o que que você falou Pra essa criança antes Eu tô a cara Na tua mão São informações que chegam De Uberlândia Quando eu conheço algumas pessoas A Edna É A gente nunca teve isso Em palco Em programa de TV Nunca Porque se a gente tava assim A gente já nem tava fazendo nada A gente às vezes Agora a gente briga menos Mas acontece Aconteceu lá pra trás Aí nem se encontra Aí não tem show Não tem televisão Não tem nada Não tem nem olhar Não me deu com minha irmã Mas teve um show Que eu não me lembro Antes da pandemia Não lembro o nome da cidade Que você sentou no palco A Edna é assim Ela senta Ela faz aquelas cordas Pilates O que precisar no show E aí ela sentou E eu não sei Ela tava tacada Eu fui dar a mão Porque eu pensei Eu tô ali cantando Eu vou ajudar ela a levantar Ela me olhou com um olhar Nossa aquilo me feriu Pareceu sangue na hora No rosto não Aí eu falei Nossa que cara feia Acho que ela pensou Ela vai me ajudar Vamos pensar que eu sou Que eu tenho problema Nas pernas Eu não lembro Me olhou com ódio Pois é essa vez Que eu me lembro Que eu faço Mas a Edna fica Meia injuriada Nos shows Porque Tendo a oportunidade Eu não fico no palco Eu gosto Eu aprendi E aprendi isso Vendo o Jair Rodrigues fazendo O Jair não ficava no palco Ele descia Ia Esquecer de avisar eles Que é o palco E eu achava isso Máximo Eu falo Nossa senhora Eu quero fazer isso também E faço Toda vez que eu tenho oportunidade Eu desço no palco Não Eu acho legal Eu acho Cada um E ela fica Não Eu acho assim Embora sejamos uma dupla Cada uma tem o seu estilo E eu acho o máximo Ela tem mesmo Ela é assim Espalhada É difícil juntar Depois Embora Mas vai Mas teve em algumas ocasiões Que ela tinha que me dar Algumas dicas De alguma coisa E eu estou ali E ela lá Nossa Aquele me deu um ódio tão grande E ela foi lá Foi lá O show foi lá pra outra cidade Eu falei Ela foi embora E ela me dava a dica De eu entrar lá Volta E você tá ouvindo O palco é aqui Não Porque ela precisava É alguma entrada De alguma É algum toque Aconteceu umas duas vezes Aí eu falei Não Não pode deixar Eu vou fazer de qualquer jeito Vai lá Vai lá pra O show aqui em Campinas Vai indo lá pra São Paulo Ela fica Meia juriada com isso Ela não gosta não Só por esse motivo Depois eu abri mão O pai também não gosta Pai Nessa hora eu tô contigo Nego É Meu pai também não gosta não O que é que a gente tem que sair do palco O filho andando O que que fica saindo do palco Pra que isso e tal Então não é lenda As notícias procedem Você falou Que ele era legal Você falou Sobrou pra ela também Convenceu Te convenceu a ver Pra gente queimar você Ah entendi Você sempre querendo se amostrar Foi um complô Não mas realmente São estilos totalmente diferentes Eu nunca Eu acho que ela tem que fazer Eu que sente bem O palco é o lugar Que o artista Cada um Se sente bem de uma forma É porque a Dinah é muito brava A Dinah é brava Eu não sou brava esse Bastãozinho Dá calma Você quer que eu me descontrole aqui Pra ele falar Pro público Não Eu já vi ela brava uma vez Você viu A gente foi A gente saiu em São Paulo Sério A gente ficou muito tempo junto Aquele dia Lembra Foi mesmo Uns 40 minutos Ela acalmou Ela acalmou Ela ficou brava Deu tempo Você sabe A gente ficou junto Muito tempo Os 40 minutos Eu fiquei brava Por que O menininho São histórias Lembro de uma história Lembro de uma pessoa Ela tá brava Sério? Eu tava brava Foi? Quer dizer Foi? Não foi Mas já passou E não era com você também Não Eu que eu saiba Não Pode ter sido também Vai saber Que ela disfarçou E às vezes a pessoa pensa Que eu tô brava E é só o meu jeitinho Não é Jeitinho É só o meu jeitinho Camarada Eu Bom Muita gente fala de vocês Pela cantoria E eu pedi pra vocês Cantarem quase nada ainda Eu não posso colocar aqui Música Muito trecho longo Então eu queria pedir Pra vocês fazerem Trechinhos curtinhos Tipo um pedaço do refrão De algumas músicas Que vocês colocam Como importante Pra carreira de vocês Tirando a sanfona chonada A sanfona chonada Que já foi Olha O coração é uma das músicas Que 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 fazem parte Hoje do nosso repertório E essa música Tem uma história legal Que a gente recebeu Do Zé Rico O aval de gravar Numa das vezes Que ele foi lá Em Patos de Minas Na Fena Milho A gente tava lá Meu pai sempre muito fã E a gente tava assistindo No show do palco E ele sempre foi Foi muito gentil Com a gente também E gostava de ver a gente cantar Chamou a gente Pra cantar uma música Aí meu pai Coração Coração Aí a banda Puxou o coração Na nossa tonalidade A gente cantou E ele deu Não, vocês tem que gravar Essa música Grava essa música Meu pai falou assim A gente pode gravar? Pode Pode gravar E a gente gravou Essa música Esses dias Tô dizendo isso Porque esses dias Alguém postou Cantando num show E falou Coração Das Irmãs Barbosa Quer dizer Então Colou muito em vocês É uma música Que a gente gosta muito E pela influência É do meu pai Né Faz aí Eu vou fazer o que? Primeira? Sempre, né Nessa música Fique quieto Coração Não seja assim Por favor Contem a sua emoção E não gaste tanto amor É demais, né? Vocês cantam em casa ou nada? Música faz parte do dia a dia ou não? A gente fica muito tempo longe Uma da outra, né? Mas a música faz parte A gente ensaia A Edna dá aulas ainda, né? Às vezes a gente quer Esses dias Na época do Sapato Velho, por exemplo Ela me ligou Edna Quero gravar Sapato Velho É Ver como ela tem competência Em vocal e em segunda Que eu só escolho as músicas Foi assim com o Sapato Velho Teve outros Que falei Aparências Eu quero gravar Sapato Velho Tá Sapato Velho Só pra explicar Quantas vozes são ali? O que é o Sapato Velho? Por que é tão difícil cantar? É porque No caso ali Porque a harmonização Que o Roupa Nova fez São cinco vozes São cinco Cinco vozes Cada um de um jeito Ela pegou um pedaço de cada um O Kiko até postou no canal dele As vozes separadas De um trecho da música São cinco vozes Quando ela me falou isso Ela me falou pelo telefone Eu nem lembro Falei assim Você vira Isso é de que? De Sapato Velho Aí ela chegou em casa Falou assim Vamos gravar Sapato Velho? E eu E a capela Você quer? Não, vamos lá Vamos lá agora E aí no primeiro vídeo Eu fiz O que eu lembrei mais ou menos Não sei Quando eu falei assim Não, vamos gravar um vídeo legal Do Sapato Velho A música inteira Aí eu fui ouvir As cinco vozes Falei Minha Nossa Senhora O que eu vou fazer Cada um para um lado É, cada um para um lado Aí eu falei assim Eu vou fazer Eu vou montar uma aqui Aí consegui Acredito, né Que sintetizar um pouco Daquela harmonia maravilhosa Que eles fizeram lá, né E aí a gente gravou Sapato Velho É uma das músicas Que as pessoas curtiram muito De a gente gravar Mas acho que O pressentimento teve mais, né Você não quer fazer um trechinho Do Sapato Velho? Ah, vamos aqui Vou, toma ação Tá Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos E um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de cowboy Essa música, pra errar É a coisa mais fácil do mundo, né E sair do tom também Porque um errado Atrapalha tudo também, né Tem que estar muito Saldaçú Porque na verdade Eu preciso da voz dela Absolutamente firme Na melodia principal Não, porque se ela errar É, aí ela me destrói Nossa, não sei muito Como ela estava Como ela estava Minha mãozinha preta Pode dar uma sacaneada Nela um dia, né É, mas veja bem Todo bom segundeiro Sabe disso Se você não tiver Uma primeira Excelente Você nunca vai dar conta De fazer aquilo Que você idealiza Patinar Então a primeira tem que ser excelente A Dina é Agora já me redimbi, né Você ia falar de outra música? O Pressentimento, né Que é uma música que... Que a gente cantou no festival Na Arizona Foi uma das músicas Que a gente cantou no festival Arizona E é uma das músicas Que nos levou ao primeiro disco Da Sanfona Chonada Que é do Duriman Celeste Que a gente ouvia lá Ih, você que... Quisera viver a vida Sempre contigo Mas é impossível O meu desejo Não, eu faço Eu queria pedir Eu falei pra vocês Que uma das músicas Que a gente mais ouviu Aqui na pandemia O meu celular deve estar atrapalhando Foi... Fim de semana Fim de semana Eu não sabia A música que foi gravada Pela Patrícia Adriana Lá atrás, né E a música é do Marco Aurélio Do Marco Aurélio O Marco Aurélio fez E elas gravaram É só do Marco, né Essa música é só dele E ela é muito bonita Eu achei ela muito bonita Bonita demais É uma das minhas preferidas Nossa, eu sou apaixonada Nessa música Então eu vou pedir Que vocês cantarem Aqui Aqui Vai fazer o refrão? Vai fazer com a parte Fique mais um pouco Deitado no teu Você quer fazer primeiro Eu soltando Ou eu faço assim mesmo? Ah, do jeito que você quiser Fique mais um pouco Vai lá Se quiser cantar mais Eu deixo o refrão Porque às vezes dá rolo Aham, tá E depois ele vai editar Bonitinho Vai lá Fique mais um pouco Fique mais um pouco Deitado na cama Esse fim de semana Você é só meu Depois dessa noite Tão maravilhosa Foi a mais gostosa noite Que me deu A vida da gente É tão emocionante Somos mais que amantes Julieta Julieta e Romeu Por isso eu te peço Não saia da cama Esse fim de semana Você é só meu Ai, bonito Tá louco a segunda voz Impressionante, né? É bonito demais É legal porque vocês, pelo menos na edição, deixaram a câmera em você E essa segunda voz é alta, né? O volume é alto Porque na verdade Dá pra entender Pra quem é meio besta em segunda voz Que nem eu que não entendo E aí eu fico olhando E falo Poxa Essa série de vídeos que a gente fez Na época Foi logo depois de um projeto que eu fiz O Canta Comigo Que eu cantei com bastante companheiros A Fátima, Alcino E alguns desconhecidos também Que me mandaram Alunos que me mandaram vídeos E isso foi logo na sequência Então Como eu tava se tratando do Duetando Que é o curso que eu tenho Então eu fazia a questão de deixar a segunda um pouquinho mais alta E aí eu gravei com a Dina E fui deixando um pouco mais Até pra chamar a atenção Pra comentar o interesse na segunda voz também Por isso que você percebeu A segunda tá um Tá mais salgadinha Entendeu? É por isso Quem quiser fazer aula de segunda com você Você continua dando aula? Continuo Tem o curso, né? Duetando.com.br Lá tem todas as informações que você precisa Mas tem muita gente que gosta de fazer diretamente comigo, né? E aí eu tô fazendo aula Se a pessoa faz semanalmente comigo E se as pessoas que não podem ir pra Patos ou pra Uberlândia Tô fazendo aula online Tá sendo legal Pô, muito legal, né? É muito bom Ó, a pandemia Você viu o cara melhorando Nossa, muito A pandemia deu uma oportunidade de trabalho Que a gente não tava acostumado Que é esse Encarcar cada um na sua casa Via computador E isso facilitou muito a vida da gente, né? Tá muito legal Então tem muitos alunos No Brasil O que chega é a gente que é Tá tentando ser profissional? É, a maioria é Quer ser profissional Reconhece que não sabe direito É, reconhece E algumas Porque a grande dificuldade das pessoas pra fazer segunda Não é nem fazer a segunda É cantar com a primeira Porque às vezes A pessoa Você passa a segunda pra ela Ela canta que é uma maravilha A hora que chega pra cantar com a primeira Não consegue A outra voz Atrapalha Então é muito mais treino auditivo É treinar Cantar ouvindo a outra voz Do que qualquer outra coisa Porque aí Você decora a sua voz Aprende a sua voz Mas a hora de cantar com o outro Você não consegue O cara tá cantando outro Aí aquilo que você decorou Já foi Já foi pro saco Então é treinar isso Entendeu? Então é muito legal Muito legal de ver De ver o progresso É bom É bom Vocês estão com Pensando Agora volta a pandemia, né? Teoricamente as coisas estão voltando Vocês têm projeto agora? Vocês estão com o projeto Você até comentou Sim Estou pensando em algumas coisas Um projeto que a gente tá Que eu sempre quis fazer É um de clássicos, né? A gente fez alguns Há muitos anos, né? No Teatro de Patos de Minas Foi há 16 anos a mãe Que se chamou Caboclo Como é que é? Vida de Caboclo Vida de Caboclo E a gente cantou Foi um espetáculo pra teatro Foi muito bacana A gente cantou alguns clássicos Da vida do sertanejo, né? Do homem do campo Então teve riozinho Teve cavalo baio Cavalo preso Cavalo zaino Cavalo zaino A moreninha linda e tal E aí eu pensei em dar uma Rancho fundo Teve viola quebrada É verdade Eu pensei em abrir um pouco o leque E fazer um Uma apresentação de clássicos E nesses clássicos Abrangeria também Os clássicos da música popular brasileira Que alguns Até que a gente já fez, né? Tipo aparências Clássicos Ainda estão em estudo Por isso que eu estava falando De alguns anos O Beijinho Doce A Tristeza do Jeca Chico Mulato Então o Rancho Fundo, né? Que primeiramente O Ari Barroso fez Depois é que ele foi pro samba Isso aí eu li há pouco tempo Parece que eu sou muito culta E é isso O nosso projeto atual É fazer primeiro em Uberlândia Teatro de lá Algum teatro E depois na capital, né? São Paulo Saí andando com ele Mas está só no início ainda Estamos nas pesquisas Estamos que eu digo Eu sou eu Que ela não pesquisa nada, não É, não, é assim A gente divide bem o negócio, né? Porque o meu tempo Graças a Deus É pequeno Porque É claro Agora ela faz até queijo Ah, é Ela faz queijo Vai ficar difícil Quase esqueci Ela falou que ela ia trazer um queijo Agora não Não, veja bem Ainda não está muito bom Vou melhorar o meu queijo Falei, pô Está uma delícia Ela faz queijo Doce de goiaba Doce de banana Dá aula online Dá aula presencial Viaja Dá entrevista Aí fica difícil, né? Aí eu falo A Dinah fala assim Olha, eu quero fazer Vamos fazer assim Vamos fazer assado E tal Eu quero Eu falo Ótimo Só me fala a hora O dia e a roupa Você faz o resto aí Porque Fica difícil pra mim É aula É a fazenda É muita coisa que eu tenho pra fazer Então ela vai organizando As coisas que a gente precisa E a gente se encontra lá na frente Eu estava Estava refletindo um negócio na mesa Alguns momentos aqui Eu falei Nunca teve esse refluxo Agora que eu entendi No final da entrevista Que é o brinco dela Agora que eu bati o olho aqui Olhei Eu falei O que que está batendo aqui? Mulheres que brilham Você achou que eu iria para o seu podcast? Eu olhei um carão Eu falei Mas não tem luz aqui piscando É você sofrendo Tadinho O que é isso aqui? Mas também tem essa luz natural Que vem de mim Eu achei que você estava se acostumando Eu falei Vai dar uma piscada O que é isso aqui? É que eu vim para incomodar Eu sou dessas pessoas Não é lenda É normal Não era lenda Não era lenda Eu vou dar o recado aqui Que eu dei no começo de novo Todas as entrevistas aqui Podem ser ouvidas na Deezer Com exclusividade Não tem outro lugar para ouvir Ou você assiste aqui Ou ouve na Deezer Que a Recode está aqui O link está na descrição Eu queria agradecer vocês Pela presença Já tinha falado com vocês há muito tempo Já esperava vocês há muito tempo Eu falei que Contei para elas antes Tem alguns fãs Que eu tive que bloquear Sério? Porque pediam tanto Eu falei Calma que elas já vão Calma com o caramba Calma que elas vão Aí quando a gente combinou Eu respondi Marquei E eles Duvido Eu falei Não, eu vou bloquear Não, eu duvido Tá vendo, gente? Não pode ser assim Tem que ser mais educadinho De qualquer forma A gente agradece Todos os nossos fãs Que queriam muito Porque a gente também Recebe esses directs Quando vocês vão no Piu É verdade Eu quase respondi de brincadeira Não gosto delas O problema é que alguém Printa e leva a sério Aí vira Aí nunca mais Aí eu respondi Não, uma hora A gente vai lá Vai dar certo A gente vai lá sim Então a todos eles Nosso beijo Nosso agradecimento Por tanto carinho E obrigada, né André? Você já sabe Que você já mora No nosso coração Não paga aluguel Foi um grande prazer Estar aqui Conversando com você Obrigada pelo carinho Com que você não recebeu Você, a mãezinha Um beijo, Val Tá com você Mas sou eu que tô falando Não, não Eu tô falando pra ele Lembrar que eu vou falar também Então obrigado Tchau, né Acabou o programa Tchau, Edna Foi muito bom Cortei Nossa Eu ia falar Val, olha ele Um beijo Pra todo mundo Eu agradeço A Edna sempre fala muito Ela tem mais Acho que contato com vocês É por aí Tem alguma coisa aqui É obscura, hein? Conversinhas paralelas E é um prazer Eu tenho visto É que a gente tem A mesma idade Segundo a mensagem Que eu recebi Ele tá me ajudando Ou ele tá me lascando Acabou de lascar, né? Eu acho Eu tenho assistido E tem sido muito legal Você tem já essa identidade A gente liga E já sabe Que é aqui O canal do Pionte Agradeço pelo convite Por lembrar da gente Pros nossos fãs Gente, eu que falava Menos da próxima vez Obrigada a todos Um grande beijo Quero agradecer A toda a turma Da internet Que tem Esses jovens E não tão jovens A gente não tem preconceito Mas tem divulgado E falado do nosso trabalho E que bom Falado bem A gente tem então Progredido Diferentemente do que o pai fala Eu tô brincando A gente ama o nosso pai Se a gente é tudo isso Essa versatilidade Esse leque tão amplo É graças ao meu pai Beijo a ele É porque a gente ouvia de tudo Exatamente Um beijo a ele A nossa mãe Que também tanto aguentou com a gente Agora tá no céu Jesus é bom demais com a gente Eu não perguntei A mãe de vocês cantava ou não? Minha mãe cantava muito bem Cantava A vossa é menina Então tava dentro de casa Sim, minha mãe cantava Era afinada E com ela a gente aprendeu A ouvir o norte O nordeste Na verdade Minha mãe era de Aracaju Você tem um repertório bom também? Ah, tem A gente até fez A gente até fez um pedacinho De uma Mas a gente Na live Mas a gente sempre ouviu O Luiz Gonzaga A gente sabe muita coisa Do repertório Do Zé Matuto Tu lembra que ela cantava? Zé Matuto foi à praia Eu adoro A gente adora É, que mais? É porque tá comigo Entendeu? Já tá no fim Ele precisa Ele tem um cronograma Nenhum tempo, né? Um abraço A todos os amigos Das redes de internet Aos nossos fãs Obrigada pelo convite Espero que tenha sido bacana Foi bom pra você, querido? Foi muito bom E pra você, Ed? E eu vou pedir pra vocês acabarem Cabarem Depois eu vou refazer Alguns trechos que já fizeram Você acaba aí logo Que eu tô matutando aqui Pra refazer algumas coisas Mas fala, querida Eu vou soltar ruim Nossa Eu te mato? Ela mata mesmo Ela volta aqui Ela volta aqui Ela justifica a lenda Tá vendo? Ela diz Eu quero protestar Porque eu vim aqui Pra tirar o... Essa imagem Que eu sou um pouco descontrolada E agora a lenda De que eu sou chata Como é que é violenta Agressiva E eu, Edna Edna, arruma isso Não, ela não é violenta não Só um pouco agressiva É mentira Eu queria que vocês escolhessem Qualquer música Mas alguma que dê pra mostrar Mesmo essa coisa da segunda Que todo mundo fala Pra gente encerrar Que mostra a segunda Qual é? Eu vou fazer um story Eu sei Mas estrelado Ah Ixi, essa aí não vou soltar Tá, e o tom? Qual que a gente vai? Dá um ré maior Pra nós A luz da noite Vamos pegar um outro verso Ou do começo E como é lindo A gente vê Aí já vai pro fim Vamos pegar o primeiro Aí ele põe A gente vai do começo Até o final do segundo E ele põe o que ele acha legal A luz da noite Quando desce sobre o campo Um e dois É esse o tom, né? O sertão sendo coberto Do esplendor que é todo seu Tudo surgindo Com requintes de beleza A mostrar que a natureza Só podia vir de Deus